Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Começa neste mês o uso obrigatório do programa e-social para empresas de grande porte com faturamento anual superior a 78 milhões de reais. O sistema reúne informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas de empresas e trabalhadores. O repórter Ney Pereira tem mais detalhes ao vivo. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Olha, Carol, as empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais por ano passam a ter o uso obrigatório do e-social a partir da próxima segunda-feira, dia 8. Esse grupo reúne, eles empregam um terço do total de trabalhadores de todo o país. Para as demais empresas privadas, micros e pequenas empresas e microempreendedores individuais que possuem empregados, a obrigatoriedade será a partir do dia 16 de julho. Já para os órgãos públicos, o e-social torna-se obrigatório a partir de 14 de janeiro do ano que vem. Quando for totalmente implementado, o e-social vai reunir informações de mais de 44 milhões de trabalhadores dos setores públicos e privados de todo o país em um único sistema. As empresas que descumprirem o envio de informações por meio do e-social estarão sujeitas a multas e penalidades. Carol, volto contigo. Obrigada pelas informações, Ney. Pesquisa do IBGE mostra que o desemprego caiu para 12% no trimestre encerrado em novembro. É o menor índice do ano. O estudo revela ainda que o trabalho informal continua contribuindo para a recuperação do emprego e renda no país. A fila do desemprego diminuiu no trimestre que corresponde de setembro a novembro. Isso significa que 887 mil pessoas começaram a trabalhar no período. Em relação aos mesmos três meses de 2016, o indicador cresceu 1,9%. Segundo o IBGE, 12% da população não estava trabalhando no trimestre avaliado. Essa é a menor taxa do ano. Essa redução se deu principalmente em função do aumento de trabalhadores, ou seja, aumentou a população ocupada em relação ao trimestre passado e em relação também ao ano passado. Você tem queda significativa na taxa de desocupação. Então, aumento da ocupação, queda na desocupação. Em consequência disso, você tem aí redução na taxa de desocupação. A pesquisa mostrou que o número de empregados com carteira de trabalho assinada ficou estável frente ao trimestre anterior. Já as pessoas trabalhando sem carteira assinada, cresceu 3,8%. Entre setembro e novembro, 23 milhões de pessoas trabalhavam por conta própria. A renda média do trabalhador no trimestre que encerrou em novembro foi de 2.142 reais. São vários resultados favoráveis em termos de volume de ocupação, redução do volume de desocupação. Entretanto, essa ocupação que cresce é uma ocupação voltada para a informalidade, ou seja, mostrando aumento do trabalho sem carteira, aumento do trabalho por conta própria e nessa divulgação especificamente, aumento do trabalho doméstico. Já está valendo a norma da Receita Federal que obriga pessoas físicas e empresas que recebam em espécie valores iguais ou superiores a 30 mil reais a declarar a operação. A multa varia de 1,5% a 3% do valor da transação. A informação deve ser prestada com formulário eletrônico disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga hoje a balança comercial de 2017. O anúncio será transmitido ao vivo aqui na NBR. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, apresentou nesta segunda-feira um balanço dos três primeiros dias da Operação de Garantia da Lei da Ordem no Rio Grande do Norte. A presença das Forças Armadas no Estado garantiu uma virada de ano tranquila, com redução de 18 homicídios registrados na sexta-feira para uma morte no primeiro dia de 2018. Quase 3 mil militares reforçam a segurança na capital e na região metropolitana de Natal. Desde a noite da última sexta-feira, em função da greve de policiais civis e militares. Durante a entrevista, Jungmann ressaltou o resultado positivo e afirmou que o apoio das Forças Armadas restaurou a ordem e a segurança pública no Estado. Pela terceira vez estamos aqui no Rio Grande do Norte e cumprimos, entregamos literalmente tudo o que nos comprometemos a fazer, tudo. A integridade, a vida, a propriedade, a lei e resgatamos a ordem. A ordem que é fundamental para uma democracia, a ordem que só é legítima enquanto democrática. Quero, entretanto, lembrar que essa é uma situação extraordinária que não pode perdurar. As Forças Armadas não podem ficar permanentemente, nem aqui e nenhum outro Estado. A agropecuária foi um dos destaques da economia brasileira em 2017. Um balanço divulgado pelo Ministério da Agricultura mostra que a safra de grãos é de 238 milhões de toneladas, o que pode ser considerado uma super safra. Na safra 2017-2018, foram disponibilizados R$ 188 bilhões para o crédito rural. Já o programa de modernização da frota de tratores e máquinas agrícolas passou a contar com mais de R$ 9 bilhões, aumento superior a 80% em relação à safra anterior. A avaliação do Ministério é de que o setor agrícola desempenhou papel decisivo na redução da inflação, além de contribuir para a retomada do crescimento econômico do país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto